Fala aí galera, beleza? Tô aqui fazendo mais um detonado do GTA Sanders Com a presença do Anderson, fala aí Anderson E aí? Aí, nós vamos fazer essa missão aqui Desse Z Desse zero aqui Zero, ele é zero É zero, nem sei Na missão, nós vamos pegar uma minigun e tem que atirar Em todos os aviões Pra ele não destruir o sinal dele Do zero É Aí é o zero Como é que faz essa missão aqui? Tem que ir na onde? Você vai no telhado da casa Vai pegar uma minigun e atirar nos caras Nos aviões Aí vai explodindo dos aviões Por causa que essa arma é a melhor metralhadora do jogo Melhor arma Deixa eu atender o celular Aí você não pode deixar Que ele destruiu o sinal Acho que é algo perfeito Aí, o nome da missão galera é ataque aéreo É um maluquinho de óculos Um nerd Aí aqui dá uma curticene E tem uma giratória E eu aqui curti do Vampiro Doidão, né mano? É Música que ele baixou e chama Vampiro Doidão Sei lá que porra é essa Eu não sei Aí Puta que pariu O gato foi o avião É mais ou menos assim Aham Aí os aviãozinhos estão atacando tudo Nós É Aí você tem que atirar nos aviões Atira bem Cara, é foda mesmo Falei? Foi uma das missões que eu Mais demorei pra fazer no GTA Sanctus Até É Zero Acho que foi a Antes penúltima que eu fiz Tem mais duas do zero São missões especiais desse cara, tá? Não são obrigatórias pra fazer Faça só depois que terminar o jogo Ou se você quiser faça antes É tipo missão secundária É Daí as terciárias são de carro Ah Vai ter uma dessa e do Cesar Tá porra, tá vindo Tá vindo um ataque de jatinho Vocês vão ter que fazer Tipo um Como é que eu falo? Tipo um Dendo um carrinho de supermercado Tipo Jack S Que é do Cesar Ah Vambar Vocês vão poder comprar a propriedade Tem bastante missão secundária Aham Acho que são Oito, sete Mais ou menos cinco O detonado total O Gustavo falou antes pra mim Que tem sessenta missão Sessenta e poucos Nada a ver Nada a ver Nada a ver O GTA San Andreas Tem cento e Cento e três missões É Mas depois as missão secundária Falou também que conta Se eu for fazer Tem um tanto de missão Só do jogo Mas se eu quiser fazer As missão secundária Fica mais Sim, é mais Só que Todas as missões Vai dar mais ou menos Cento e cinco Bastante Por causa que ainda tem as Do deserto De Las Venturas De Los Santos De novo É, tem que voltar pra lá ainda Pra matar o Big Smoke Aí lá que termina o jogo Você já matou o Ryder, né? Já Eu acho Tem uns vídeos aí Galera Se você quiser ver É, eu vejo todo dia os vídeos aí Os aviãozinhos chatos aqui Caramba Passou um Passou nada Cara Tu vai ter um tempo Três minutos Acho que é Três, né? É Já tá em um minuto Ah, então você vai conseguir Eles ainda não destruiu nem Matou Eita Porra Agora destruiu Perdeu? Não Passou uns Dez já tinha que ir Tacando tudo aí É aqueles avião Vermelhinho Aquelas Aqueles pimentão Ele solta umas Sei lá o que Peraí Telefone Tá tocando aí Peraí Aí Antes Pra atender o telefone Né? Que continua aqui fazendo Detonado Viu, galera? Oi É Uma notícia Que esse detonado É muito chato Detonado não Essa é a missão, né? Missão mais O veado Linguinha Engano Normal Toma Você não sabe como Eu odeio Confiado Linguinha Engano Chegou com uma vozinha Meu Deus do céu Cara Nunca ganhei Zé 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 Acabou o tempo Ganhei A missão Ganhei uma missão Nossa De primeira Quero ser profissional Nesse joguinho aí Aham Ele nunca zerou ainda Meu Deus É isso aí, galera Eu nunca zerei O GTA Sanders Eu parei aqui nessa cidade De Sanfiero Nunca consegui zerar Agora eu vou ter que zerar Eu zerei Aí ele zerou Só que foi no PS2 É diferente, né? É, foi no PS2 É bem mais fácil Aí ganhamos 3 mil Reais E contrar E damos missão concluída E damos missão concluída Não ganhamos respeito Nem nada Só ganhamos um Baixa o O Samp O Samp Baixa o Samp Para a galera Baixa o Samp Falou pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau